O projeto dentista, para mim, ele veio complementar algumas coisas que eu já venho fazendo. Eu sou dentista há 30 anos e sempre fiz curso no Sebrae. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender e para a gente melhorar. O marketing mudou muito. O que a gente fazia há 3 anos atrás não é a prática de hoje. Então, o curso trouxe as inovações das mídias sociais atuais. Na parte de finanças, o dentista é pouco preparado nessa parte. Ele é muito preparado na parte técnica. O curso de gestão para o cirurgião dentista está me trazendo muitos valores, me agregando muitos valores, me ajudando a ter mais desenvoltura no meu ambiente de trabalho, com meus pacientes também. Então, no mercado de trabalho, com os concorrentes, me ajudando bastante. A enxergar também o concorrente como uma solução, não como um problema. Bom, na realidade, a ideia, esse é um projeto do Sebrae que já vem de 3 anos, quando nós fizemos a primeira parceria com o CROSCO em São Paulo. Naquele momento, nós fizemos algumas palestras mostrando a importância do gerenciamento, ou seja, da administração da clínica e não apenas a clínica voltada para a área técnica. E, nesse momento, surgiu a ideia de criar projetos voltados especificamente para essa categoria de profissionais, já que nós estamos em um dos polos mais importantes no Brasil, que é a região de Araraquara, onde nós temos duas grandes universidades que formam bons profissionais, seja aqui no estado de São Paulo, que são exportados para o resto do Brasil. E nós criamos esse projeto aqui em Araraquara sobre a minha gestão, onde nós já estamos com três grupos operantes, praticamente 70 profissionais, e outros parceiros que nós, agora, no segundo semestre, vamos, provavelmente, ter outros grupos formados. E nós, do Sebrae, estamos muito satisfeitos com os resultados que nós estamos obtendo. Atendimento ao cliente é o principal em qualquer profissão. E a gente tem que estar em constante preocupação com o cliente, porque ele é a razão do nosso negócio. Nós, dentistas, eu acho que a gente tem que aprender a ter um planejamento de pequeno, médio e longo prazo. E essa visão de longo prazo, eu acho que o Sebrae que trouxe para a gente. Nós, no mercado, estamos avaliando que, hoje, ser um bom técnico, sem ter conceitos de administração e de gestão, nós vamos concorrer por preços. Quem não tiver área técnica, competência na área técnica, ele não está no mercado. O que nós estamos vendo é que a área da administração, ou seja, dar para o dentista os conceitos de administração, os conceitos de gestão, é um diferencial competitivo. Então, o que nós estimulamos a todos os profissionais dentistas, cirurgiões dentistas, que nos procurem, venham ter esse diferencial competitivo, que é ser um bom gestor do seu negócio. A parte de marketing, eu não tinha visto na minha faculdade. O Sebrae está me ajudando muito a entender e atender melhor os meus pacientes, a lidar melhor com os meus clientes. O curso do Sebrae está me mostrando que a única pessoa que pode melhorar minha vida pessoal e profissional sou eu mesma. Sim, o Sebrae está no caminho certo. E os dentistas que estão aqui também. E os que não estão, estão perdendo de se aprimorar, de evoluir, de ter mais sucesso na profissão. Amém. Legenda Adriana Zanotto